Olá, pessoal. Vamos continuar. Eu... Não lembro. É para lutar? Agora para ir para algum lugar. Jesus Cristo. Aqui. Ah, acho que é para... Para dar porrada. Ainda está aqui? Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos para o segundo lugar, então. Sem pular. Sem pular. Acho que isso vale... Ah, chegou mais um negócio. Ah, ah, ah. Parabéns para ele. Não vou comer, não. Não vou comer. Não vou comer. Podem comer aí e passar mal. Eu gostojei. Muito bem. Não vou comesseis. Eu gosto de commitments em Songe. Tudo bem. Não vou comer. Ah, eles latem, eu não aguento. Não posso pular. Então, um. Toma! Eu apertei, meu Deus. E se o normal vai mais? Foi ruim. Pronto, eu não queria que contasse como pulo o ataque normal dele. Vamos dormir de novo, né? Porque eu tô apanhando. Qual a chance de ter mais outro inimigo? Ai, que susto. Já basta o Bowser, já basta o outro. Ah, vocês estão vendo ali no canto? Pode passar mal? Tá vendo? Ele comeu o bolo. Ele comeu o bolo e agora tá paralisado ali, ó. Tô falando. Tô falando, o Serra não me escuta. Vamos lá fora, vamos salvar. É, eu vou todo ferrado ali, ó. Vamos pegar o primeiro lugar. Vamos pegar o primeiro lugar. Vamos enfiar a porrada nele, que eu não aguento mais nesse lugar. Chato pra caceta. Melhorou, né, bem? Que bom. Vamos pegar o primeiro lugar. O P-Nator. Não é pra usar nenhum movimento especial. Então eu acho que o Gulp não entra. O movimento especial é outra coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos sair na porrada. Errou. BATANHA! BATANHA! Não dá para usar nenhum movimento especial, beleza. Não dá para usar nenhum movimento. Que bom! Hum, deu só 2 danos, melhor que nada. Esse aqui eu acho que dá 4. É ele. Jesus Cristo! Vamos lá! Boa! Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, mas esse cara tem quanto de vida? Ah tá! Poxa! Meu Deus do céu! 70 mil! Tô em primeiro! Tô em primeiro! Hum! Obrigado, tá? Vai acontecer alguma coisa antes de eu poder lutar contra o pássaro. Retire os posters do Grande Gonzalez no lobby. No caso, isso eu vou ter que fazer com a mulher. Com a... Com a Fluffy. Que eu acho que é ela que vai... A poster, né? Então, no papel... Ela vai empurrar. Com licença, com licença... Salvando! Bora! Calma! 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 Só tem eu? Vamos daqui para lá, vamos ver! Um... Tirei outro, mais um, mais outro, mais um, mais outro. São todos? Tem aqui em cima também. Opa! A chave azul. Vamos voltar lá então. Tadinho, chega até a dar pena. Mario, você é muito grande para ficar no lombo desse mini-host, cara. O problema é que ele é muito rápido. Deixa eu só salvar. Vamos ver o que estão escondendo. Oh, não, né? Ainda não. Eita! Bendy, Andy e o King K, eles não tinham sumido? Jesus, tinha um troço aqui. Eu não consigo falar? Por quê? Se eu conseguir usar a menina, eu consigo... Não. Gonzalez, escute. Não chegue perto do rim quando não tem ninguém perto. Puta! Não acho que eu consigo. Eu acho que eu não consigo não. Jolene! 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 Você tem a ver com X, Jolene? Jolene! Me diga! Sua gozada! Será que é ela? Vamos ver se eu consigo virar o... O bababã! Vamos ver se eu consigo virar o bababã! Não tem condição. Pode... Pode usar o que eu quiser. Então, vamos embora. Eu acho que ele vai ser tipo um chafão, né? Não lembro. Eu acho que ele vai ser tipo um chafão. Opa! 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 Ué? Ué? Olha que sacanagem Olha que sacanagem Se ele aparecer, se ele aparecer, ou seja, ele tem dedo nisso. Tá trancado. Ah, assim que ele mantém o título, sendo um desgraçado. Vou só ver se tem alguma coisa aqui rapidinho. Bom, no caso tem a cama se eu precisar, né? Acho que não preciso não. Bora. O que eu falei que dentro de um armário tinha uma sala secreta? Pô, mano, vocês estão gastando. Opa! Será ousado pelo meu pequeno Yoshi. Acho que aqui também está trancado. Opa! 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 Bora, vamos sair na porrada, seu ridículo. Você está atrasado. Vamos lá. Vamos lá, enfiar a porrada nesse filho da mãe que me prendeu ridículo. Vamos lá. 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 Vamos brincar um pouquinho Vou ficar contigo Ah, é bom Ah Vamos aproveitar Ah, é bom Mais um pouco, ok. Uhul! Muito bom! Eu não sei porque ele não está aceitando. Será que ele está com aquele negócio ligado? Vai fazer o quê? O que é isso? Eu apertei todos, tá? Vamos parar com a palhaçada. Ah, meu Deus! Eu não consigo nem bater nele. Vamos, pelo menos. Pronto. Então vamos lá, né? Será que você vai ficar com essa palhaçada em cima? Olha aí, olha aí. Sou ladrão? Estou se recuperando? Como que eu faço agora? Eu não entendo que eu consigo acertar ele lá em cima. Queء? Arr! Toca! Doce! 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 Meu Deus! Ah! Consegui acertar! Toma! Isso! Seu otário! Toma! Toma! Perdeu! Sou otário! Não vou passar de level! E agora, BP ou FP? O HP, né? O HP... Para ver se eu apanho... Ou melhor, se eu consigo levar mais porrada. Tá ligado? Ah! Ih, que legal! Eu me transformei numa estrela... Numa sub-celebridade. Melhor, B-list. Uma sub-celebridade. Então, na próxima batalha... Meu palco vai ficar maior... E minhas chats ali embaixo... Meu público vai ficar maior também. Nós temos um milagre... um milagre... E aí... E aí... E aí... E aí, 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 aí... Olha, tem 100. Vamos lá, vamos para o nosso chato. De novo está estranho. Mano, mas esse quarto é fino. Parabéns, seu campeão. Esse é o seu quarto. E eu posso lutar como se eu quiser. Porque talvez seja para ganhar dinheiro, tá? Acho que posso farmar dinheiro aqui. Hum? Que isso? O que é isso, gente? Tá doido. Oi, Jesus Cristo. Descubra o verdadeiro significado do fantasma. Vamos dormir aqui primeiro. Vamos dormir. Meu Deus, é fotinho. Não aguento. Ah, eu não aguento. Não. Fé, olha. Ah, eu venho para cá. Aí daqui. Vem para cá. Vem para cá. Ah. Vem para cá. Olha. Vamos lá. Estão falando. Vale. Ok. Muito bem, então. Ok. Primeiro, ele deixou o Kim K. vê-lo com o negócio. Seja lá que for. ou acho que é a Crystal Star. Ele deve estar usando a Crystal Star para manter-se jovem. Porque ele falou que esse corpo nunca vai ficar ruim E aí ele falou, eu não acho que o Gonzalez e a Jolene estão prestando atenção aí Meio Desaparecer com eles como eu fiz com todos Igual eu fiz com o Prince Mush É o Gruba, viu? Ele falando, já que eu estou pensando aqui tudo em voz alta mesmo Vamos falar, eu acho que eu vou ter que me livrar daquele Gonzalez Já que eu estou falando tudo, né? Fala sobre Uma máquina debaixo do Oh meu Deus, ring, ring Do ring Que usa Crystal Star Opa Ele está fugindo Olha ele Deixaram a gente passar, lá vem coisa Ele vai usar o troço contra a gente, quer ver? Olha, esse eu acho que é o verdadeiro Chafal Olha, a verdade é estrela Que troço gigantesco Ah, ele chupa a força dos lutadores e plantar ele para ele Ele fica para sempre e joga Oh meu Deus Não, eu nunca peguei o Pagadê A Crystal Star Matou o Gruba Vamos lá Vamos lá O verdadeiro Olha, olha, olha só o tamanho do lugar Não posso fugir da batalha Ih Quanto que tirou? Dois, não foi? Nossa, agora tem 100 pessoas 100 pessoas Quatro Quatro Não estou a velocidade dele Não seja por isso Ah não, era um item Droga 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 Pronto! Caciarão 4! Boa! Oh meu Deus! Caraca! Esse não fui eu. Da próxima vez que ele usar o negócio de novo, aí eu uso. Vai usar de novo, vou usar de novo o meu especial, porque se eu não parar ele, ele vai ter muitas oportunidades para me matar. Vamos declarar. Não adianta ficar trocando não, palhaço. Ele não aceitou o meu negócio. Sacanagem. O que é isso, Jesus Cristo? Ele tirou o negócio? Tirou. Ah, mano, eu tinha dado porrada nele. Sacanagem. Agora sim, é uma pedra. Toma! Ele ficou eletrificado. Opa! Que delícia! Isso é tudo para liberar. Pronto, vou recuperar no HP. Fui. Meu Deus do céu, apertei. Será que se eu bater com o Hammer vai contar? Não, no Hammer não. O que é isso? O que é isso? Deu dano, ótimo. Comentou a defesa Vamos lá, vamos parar com a palhaçada É eu, hein Toma, tá quietinho Pronto Agora eu já estou fora de problema Toma Nossa, ganhei mais cem conto Trinta Oh, é Toma, me lhe Ótima batalha, ótima batalha Senhor campeão Não, Mario Muito obrigado por ter derrotado ele Jolene Eu tenho que te desculpar, mas eu me desculpe por ter te envolvido nisso Eu tenho que entender Eu tinha que descobrir A verdade sobre essa arena de qualquer jeito Deixa eu te dizer Eu tinha um pequeno irmão Eu tinha um irmãozinho chamado Mush Ele fazia tudo por mim Nossa família sempre foi pobre Então ele se transformou Ele se tornou um mutador Para dar suporte a todo mundo Mas ele sumiu um dia Nossa família ficou desesperada Eu suspeitei que tinha alguma coisa estranha Então eu me candidatei a virar a secretária daqui Investigar em segredo Quando eu estava procurando coisas sobre o meu irmão Sem querer vi ele se transformar O Mr. Grubra Quando eu vi que ele era muito mais forte do que eu pensava Eu pensei em desistir Mas aí eu vi que você apareceu Então decidi te ajudar Ela é o ex Jolene Ela sabia que a gente ia conseguir Bora O que você fez com o meu irmãozinho? O primeiro campeão Prince Mush Mush vem de Mushroom Então é Prince Mush Ele descobriu o segredo da minha Negócio e eu fiz ele desaparecer Ele não está mais aqui Ele não está mais aqui Ah A Crystal Star Ih, ela vai ser a irmã dela Eu não lembrava disso não Ah, mas Ah, mas A animação dele perfeita Está pronto Ficamos com a Crystal Star Ah, mas Agora a gente aprendeu Power Lift E, como acabou mais um capítulo, nos veremos na próxima Na próxima eu continuo, tá? Olha, deixa eu só ler isso aqui e aí a gente continua Não sei, agora que vem a Peach Vamos lá Continuamos daqui mesmo, tá bom? Até a próxima, tchau tchau